O reggae do abacaxi, caiu, 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 foi, nossa, nossa, morreu. O reggae do abacaxi, caiu, 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 caiu. O reggae do abacaxi, caiu, 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 caiu. O reggae do abacaxi. Aranha tá de reta, mano. Que aranha boa. Ué, vamos tentar um HS aqui. Deixa o error aí, ó. Um, dois, três. Morreu. Tá porra. E tomou um hit de um no final. Quem foi? Aí, bueno. Aí, meio da Blita. Aqui nessa jogada foi o seguinte. Tinha um cara aqui em plena double, dando KS. E um outro cara totalmente desconhecido. Que por acaso cruzou no nosso caminho e a gente simpatizou com ele. Trocou uma ideia. E a gente colocou ele no TS. E a gente decidiu arrumar uma cocó pra esse cara que tava dando KS nele. Ele era um RP level 600. E foi aí que a gente começou esse plano aqui, ó. Segue a jogada. Ele tá no meu pé aqui, né? Tipo que eu tô com o mapa fechado, tá ligado? Eu subi os buracos dele, da araxa. Eu vou pra onde? Aqui sua onde? Nossa, é pra esquerda, bro. É esquerda da cidade, bro. Nossa, vai, entra e vai pro sul. Rápido, 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 rápido. Vai, 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 vai. Boa. Vamos ver se ele cai aí nessa porra. Caiu. Caiu. Ai. Ó, eu tô renovando o tanque também. Já era, já era. Já era, pare. Falou. E aí acontece o seguinte. Que onde morre um, pode morrer mais. Então, morreu mais um EDzinho em level 300. Que tava ali nos busters. E quis entrar pros esqueletos. Olha o cisco aqui. Ah, vamos todo mundo entrar e ir pro sul-direita de novo? Pode entrar, tá renovado. Nollis, nollis! Ah, o X caiu. Ah, fraguei essa meta 40% também. Não vai mesmo, não. Você pegou o nick do cara pra chutar? Ó, Murilinho. É Marilinho, Marilinho, Marilinho. O EK, moleque. O EK, moleque. O EK. Vou aumentar aqui a resolução. Ó, o EK tá aqui na saída, tá? Marilinho, Marilinho. Mano, o EK é louco, mano. Ele tá apenas tancando aqui. Mano, o EK tá no plano de matar o bicho na porrada. Meu Deus, todo poderoso. Como eu sou bonito. Como sou forte. Sim, mais do que qualquer outra coisa na terra. Deu mole, é casinho. Perdeu o time, é casinho. Olha, eles tão tancando bomba em tudo, rapaz. Tá. Cara, o EK conseguiu positivar, ele tá... Deu o jeito dele. Se curou tudo. E tá com três bichos. Não, eu vou fazer um louradão aqui. Tá, se tu fizer um louradão, moleque. Não, eu vou fazer na PT. O corredor igual. Um bicho aí pro corredor. Ah, tá. Mano, ele foi aqui pra ele descer. Ele vai tá fudido aqui. Não, assim, começou a matar o bicho na short grande. Tá fazendo rotação aqui. Vamos lourar full aqui. Lourar full, lourar full. Se lourar estacar, ele tá na merda. Não, estacar não, estacar não. Mano, ele vai matar o do norte aqui, ó. Morreu. Caíram. Não, eu segurei alguém. Segurei alguém aqui, ó. Vai cá, tá aqui, ó. Segurei o carro. Ah, puxei. Peguei. Acelera. Acelera muito. Não pode acelerar muito. Acelera, acelera muito. Devagar. Acelera, acelera. Mais um bicho, ele morre. Oi, ele tá na merda, tá na merda. Pode agonar ele. Tá acabando a pote dele, mano. Tá acabando a pote dele. Quando acabar a MW, eu vou empurrar quando você falar. Ó, já tá aqui o all no super, ele não ir embora. Morreu. Nossa, eu morrei. Tô puxando também, puxando. Foi. Nossa. Nossa, morreu. Caralho. Correu. Quanto que eu peguei nessa merda aí. Ai, 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 me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Olha. Nossa, bate muito essa praga, mano. Você morreu? Não, eu tô aqui, ó. Bom, essa quarta jogada, eu tava ali matando uns lava-lookers na intenção de dropar um Feron Barrette, vai que cai, né? E aí, de repente, eu percebi que tinha alguém caçando na rank, eu cheguei depois. Mas a ordem dos fatores não altera o produto, quando você dá PK nos outros. Eu encontrei a PTzinha lá na direita, no norte. E aí, óbvio, né? Eu tive que abrir PK. E aí, aconteceu o seguinte, né? Eu abri o PK no Knight, o MS, que é esse de roxinho aí, abriu o Yellow, logo de imediato. E aí, corre pra lá, corre pra cá, sem plano nenhum de Utamo, e corre, 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 só isso. E ele bateu vida uma vez, eu dei um granico, não, matou. Depois ele ficou na vida. E aí, eu fiquei experimentando a hora que saísse um bom hit, pra poder dar o granico. E aí, agora, em seguida, esse daí é o Druid 142, da PT. Ele abriu o PZ um pouco depois do MS. Mas esse aí é o Druid MSN. Vocês já vão entender por que que ele é o MSN. Aí, chegou esse cara aí, ele é do meu time, só que ele não sabia que esse já era meu, mas eu também não tava com tempo rápido de entrar no TS, então eu deixei ele pro canto ali rapidinho. Aí, puxei o EDzinho e tal, fingi no cantinho aqui que eu tinha um outro plano diferente. E aí, fui pra dentro, do Druid MSN. O cara, em vez de curar, dar o tambo, sei lá, o cara quis trocar ideia, mano. O lindo tárro. Christopher correu pro canto e hesitou. O lindo tárro. Ah, voltou, 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 voltou. Voltou, voltou. Pode vir, pode vir. Ah, bobinho. Vem, vem aí, Falcon. Aonde que é? Tolinho. Talc, vem, Falcon. Eu sei. Tá, tô chegando. Muito tolinho, cara, mano. Gostei. Eu consigo chutar, beleza. Vai macetando ele. Oh, meu Deus. Ganha de novo. Eu sou o líder da stack. Fala, o que eu faço aqui? Luro? Ou quer puxar primeiro? Vem, vem, MW. Não, eu vou... Tá, só conta que eu saio. MW aí, eu sou o pique. Só sai daí, só sai daí, Jean. Sai daí, Jean. Sai daí, Jean. Já chuta ele. Ah, caralho. Eu vou botar um tanque aqui pra abrir nele. Todo mundo aqui na árvore dos palcos. Tá, cara, vai. Eu tô deslurando, tirando de bicho aí pra não ficar... Ele hesitou. Exitou, maceta, 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 maceta. Maceta, maceta. Sargent, 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 sargent. Mata rápido, mata rápido. Faz sumo. Isso, strike. Vou virar bichão, foda-se também. Exitou, mané. Coitado, caralho. Caralho, caralho. Coitado, lixo, coitado. Nossa, eu não tinha visto meus frags. Coitado, caralho. Tchau, tchau.